Estação do ano, não tem mais né, porque claramente o inverno invadiu o verão e ninguém tá falando nada Esses dias mesmo, tava um calor, mas um calor da galinha comer meio e cagar pipoca O passarinho avoava com uma asa e abanava com a outra E agora nós tá tudo encarangado aqui, o tempo tá completamente louco Num dia nós sofrem com os pernilongos avoando nas orelhas da gente de madrugada No outro dia nós tá dormindo de cobertor daqueles grosso e os pernilongos não aparecem porque morreram congelados Quem tá feliz é os ventiladores dos pobres que trabalharam pra caramba e agora tá tudo de forda E nós tava o que? Nós tava procurando amigo com piscina Agora nós nem tamo procurando mais, se tiver só a churrasqueira já tá bom É o famoso tempo dança da manivela Tá quente, tá frio, tá quente, tá frio, tá quente, tá frio A mulher vai tomar banho e põe o chuveiro no quente, no mais quente que tem E não avisa, não é que a mulher não avisa as coisas pro marido Aí no outro dia nós vai tomar banho e o tempo já tá calor de novo Aí nós sapeca o couro das costas E pra piorar, as crianças tudo ranhenta porque não aguenta uma mudança de tempo É de descolar o rego da bunda E pra piorar, as crianças tudo ranhenta porque não aguenta uma mudança de tempo